Bomba envolvendo a família Abravanel e o Big Brother Brasil, gente. Um novo capítulo daquela polêmica envolvendo o Tiago Abravanel, que já havia feito críticas ao próprio avô, ao Silvio Santos, e também a outros membros da família. Uma reportagem publicada pelo Saque TV Pop mostra como é que teria sido a reação do Silvio Santos ao descobrir o que o Neto fez, o que o Neto falou, a argumentação feita pelo Tiago Abravanel dentro da casa mais vigiada do Brasil. E já conto para vocês, gente, porque não foi nada boa essa reação. O Silvio Santos ficou completamente revoltado com o que viu. Quem teria mostrado as cenas para ele teria sido a filha, a apresentadora Patrícia Abravanel. E agora já começam as consequências, né? Porque o Silvio Santos, vendo que a família estava sendo alvo das críticas do próprio Neto numa emissora concorrente, ficou completamente consternado com a situação. Fez questão de ver todos os vídeos, segundo as informações da TV Pop, para ter justamente uma avaliação, digamos assim, mais crítica de tudo o que aconteceu. E agora a gente vai contar para vocês o que é que o Silvio acabou fazendo em relação a esse assunto aí envolvendo o Tiago, né? Lembrando, gente, que o Tiago, ele meio que virou aí o inimigo do entretenimento no Big Brother Brasil. Muita gente diz que ele quer tornar o reality show um programa gospel, um culto evangélico, porque ele é o inimigo da treta, né? Só que ontem, mesmo tendo se afastado da Nayara Azevedo, ele foi lá, se jogou no chão, parecia que estava passando mal, fez toda uma cena e estava afastado da Nayara. Ninguém entendeu muito esse comportamento do Tiago. Parece que ele está sentindo que a performance dele não está indo muito bem no programa. A primeira coisa, gente, a primeira reação do Silvio Santos, ao saber da situação do Tiago Abravanel, teria sido ficar muito triste. Ele teria ficado muito triste por tudo o que aconteceu. Antes, a gente lembra que o SBT estava mostrando uma torcida para o Tiago nas redes sociais. Até comerciais eram exibidos pela emissora de Silvio Santos, na torcida justamente pelo Neto. E agora esse comportamento mudou justamente pela questão do Silvio Santos. Ele teria ligado, gente, para os executivos da emissora mais feliz do Brasil. Agora nem tão feliz assim por conta dessas polêmicas todas. Ele pegou lá o telefone e falou, olha só, gente, não quero mais torcida a favor do Tiago. Tudo que vocês tinham aí de material, não postem mais. Nem na programação do SBT, nem nas redes sociais. Também teria existido aí uma orientação para que os contratados da casa, eles também não mostrassem torcida para o Tiago porque o Silvio acha que o Neto não merece essa torcida. Mas se você acha que isso é a única coisa que o Silvio Santos teria feito para atrapalhar, digamos assim, os caminhos do Neto após as críticas pesadas do Tiago Abravanel, está muito enganado. Porque tem uma outra coisa que ele ainda pode fazer que já está causando tensão na família Abravanel e também nos bastidores do SBT, mas eu conto na sequência para você. Antes, um recado rápido. Não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição. Ative o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E você me encontra também através do Instagram. É o arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre. Outra medida, gente, tomada pelo Silvio Santos foi ligar lá para o programa Fofocalizando, que tem cobrido o Big Brother Brasil. E ele teria pedido uma cobertura mais crítica da atração. Porque antes, o Fofocalizando, sempre quando ia falar do Tiago Abravanel, eles faziam a chamada, a passada de pano. Eles faziam a chamada, a passada de pano para que as más ações, digamos assim, do Tiago Abravanel, que más ações se ele não fez nenhuma, mas também isso nunca significa que seja bom, né? Já que o programa, o BBB, é um jogo para que essas atitudes do Tiago Abravanel não fossem levadas em consideração. Teria pedido uma cobertura mais crítica para criticar mesmo quando tiver que criticar e para não fazer mais nenhum tipo de amenização, porque ele não merecia mais essa passada de pano. E agora, gente, o temor na emissora do Silvio Santos é o seguinte, que o Silvio peça agora o contrário. Além de ter a cobertura crítica, na verdade, peça também para que faça justamente o contrário do que fez no começo. Se no começo do programa o SBT exibia chamadas justamente para beneficiar o Tiago Abravanel, pedindo votos para ele, tinha mostrado toda uma felicidade ali quando houve a primeira liderança do Tiago Abravanel, agora o temor do SBT é que o Silvio comece a pedir comerciais contra o Tiago Abravanel caso ele vá para o Paredão. Existe essa expectativa para que o Silvio Santos, já revoltado com a situação, como mostra essa matéria publicada pelo site TV Pop e assinada pelo Gabriel de Oliveira, que o Silvio parta para esse caminho. Só que também, gente, se ele chegar a esse caminho, ele meio que vai dar razão para as críticas do Tiago Abravanel. Para quem não lembra, o Tiago, ele disse que só começou a ter um contato com o avô mesmo a partir do momento em que ele ficou famoso e chegou a dizer que a família Abravanel não tinha muita comunicação com a parte da mãe dele, que é a Cíntia. A gente lembra que a Cíntia, a mãe do Tiago, é filha do primeiro casamento do Silvio Santos. O Tiago chegou a dizer, por exemplo, que não ia nos natais da família Abravanel, que a mãe não era chamada, e que o seu avô, o apresentador Silvio Santos, só teria ido no seu aniversário de um ano, que após esse período, o Silvio nunca mais teria ido ali ter esse contato mais próximo com o Tiago Abravanel. A família Abravanel já tinha mostrado nas redes sociais que sim, que o Tiago estava, por exemplo, no grupo de WhatsApp da família. Que essa falta de contato total que ele alega no programa, para os familiares ali dos Abravanels, seria uma inverdade, porque existe sim alguma aproximação. E eles também teriam ficado injuriados com a fala do Tiago Abravanel, justamente porque a família é muito grande. E é como se ele precisasse de uma necessidade muito especial, de um carinho muito especial do avô, que sempre esteve presente de alguma forma na vida dele. Nunca foi completamente ausente. Pode ter sido mais ausente em algum período, mas a gente sabe que o Silvio, especialmente que a partir do momento em que o Tiago virou ator, ali fez aquele musical do Tim Maia, ele sim fez uma aproximação com o Tiago Abravanel. E aí, se o Silvio tomar essa atitude de realmente exibir os comerciais contra o Neto, aí essa relação pode azedar de vez. E já se fala até que a mãe do Tiago Abravanel, a Cíntia, estaria tentando convencer o pai de não fazer isso, esperar o filho sair pelas próprias consequências, porque caso ele faça isso, até ela mesmo meio que deu. Teria a palavra, olha só, pai, poxa, isso não é legal, né? Tudo bem que você não gostou, conversa com ele, tem uma conversa mais franca com ele aqui fora, mas chegar ao ponto de solicitar que comerciais da emissora peçam a eliminação do seu Neto de um jogo que vale um prêmio de dinheiro bacana, um milhão e meio de reais, além da própria imagem da pessoa que ganha muito mais dinheiro, né, com a pessoa se exibindo dentro do programa, isso não seria legal. E agora o Silvio está nessa escolha de Sofia sobre o que ele vai fazer em relação ao Tiago Abravanel. Mas eu pergunto a você, se você fosse o Silvio Santos, o que é que você faria? Comenta aí. Te encontro na próxima conexão. Tchau, tchau.